Um exemplo do mestre, eu tratei de pegar uma bola que essa aqui eu não tinha preparado Essa vai ser mais improvisada Cristal, cristal de luz Luz do sol Senhor de toda cor Senhor de todo amor E trai minha voz No tom do coração Torai meu ser Ligai-me de novo ao Pai Cristal, cristal de luz Luz do sol Senhor de toda cor Senhor de todo amor E trai minha voz No tom do coração Torai meu ser Ligai-me de novo ao Pai Também foi feita para ser responsorial Ou seja, a pessoa só vai receber a voz Então vamos tentar fazer a voz Cristal, cristal de luz Do sol Luz do sol Luz do sol Luz do sol Senhor De toda cor Vibrai Todo amor Vibrai Minha voz Minha voz No tom No tom No coração No coração Por amor Por amor Eu sei Eu sei Eu sei Liga em mim Liga em mim De novo ao Pai Liga em mim Liga em mim De novo ao Pai De novo ao Pai Pai Aplausos 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 Aplausos